Simplesmente, eu coloquei o Zóio e o Alec do Minecraft Caralho, o maluco é brabo Alec versão galinha, tá ligado? Sabe, Alecinho Vai, velho que... Passa, 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 passa Passa, 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 passa Puxou atrás do Zóio aqui, mano Ó o Zóio, o Zóio ficou da hora, velho Peraí, vaquinha, fala pra nós aí Ô, minha amiga, eu tô perdido aqui, mano E aí, soldadinho, você tá preparado? Muito bom, velho Não, eu já tô ficando um puto já, mano